Vamos lá, se não é o Davi Silva, ou então o Dybala, o Yarzabo, o Kimmich, ou então aquele último atacante ali, bom na situação, não, ninguém é bom aqui não, mano, começamos aqui de uma forma não muito agradável, rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal, vou pegar aqui, ó, eu não sei nem o que eu pego, mano, vou pegar o atacante mesmo, tá, vamos de atacante, é uma tática que não me agrada muito, mas não tinha muitas táticas boas, e agora já veio o Davi Silva, também é uma cartinha que eu não... Eu também não, tinha até o Ney ali, mas o Ney tem outras cartas melhores, mas vamos lá, vamos ver, se essa tática não rolar, a gente vai para um time novo, não tem problema, mas antes, rapaziada, vocês sabem, né, aquele like nervoso, dá uma likeada aí bonita, se inscreva no canal, passa no Futmeme, passa no Luxus Games, tá rolando vídeo a rodo, treinadora voltou, é, vocês não estão acreditando, nem eu, então assim, vai rolar muita coisa, Tamo chegando no FF23, tá, tem muita gente pedindo rumo ao estrelato, tô pensando em fazer um rumo ao estrelato mais curto até chegar o FF23, então vamos, vamos se inscrever, deixando o likezinho pra dar aquela força, turma, porque produção não tá faltando aqui, ó, se liga, eu fui falando e começou a vir uns caras bons, né, o problema é o entrosamento que não fechou ali, E agora na lateral direita eu me dei bem mal, mano, tem até esse cara aqui, vai ser ele mesmo, deixa eu ver aqui na esquerda, poderia vir um iconzinho de novo, né, seria o melhor dos mundos, ui, esquece, o cara mais apelão do FIFA E agora vamos fechar com o goleiro, poxa, Alissonzão nervoso, mano, tem também aqui o, esse cara do Milan também me ajudaria bastante em entrosamento, mas cara, o Alisson é 95, vamos pegar o Alisson, vamos fazer aqui uma inversãozinha, deixa eu ver aqui, ó, a gente ganha um pouquinho mais de entrosamento, Se eu mudar aqui também, até que tá saindo uma coisa da hora, a gente tem um time meio que pronto, tirando o lateral direito, essa é a verdade, porque o resto dá pra passar, mas quero muito melhorar minha ponta direita e meu atacante também, a gente tá com 92 de classificação, numa tática improvável até que tá saindo um time bom, e olha só, já temos o lateral direito aqui, um cara que eu nunca pego, mano, tem o Kipembe também que é interessante, e tem até o Mauricê, mas a gente tá bem de lateral esquerdo, deixa eu pegar esse lateral direito, a gente vai perder em entrosamento com ele ou não? Ah, até que não, por causa do Bellingham, então deixa assim o homem, deixa o homem trabalhar, deixa ele assim, precisamos de um ponta direito e um atacante, poxa, tá vindo muita cartinha burra, eu tô de cara, mano, é assim que eu gosto, é assim que a gente fica feliz, né, só que é assim, né, também, aqui ninguém vai me ajudar muita coisa, talvez o Bonucci, então deixa o Bonucci aqui, vambora, 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 eita, 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 temos aqui um jogador do campeonato inglês da segunda divisão, o Fulham, que agora está na primeira divisão, até que é interessante essa cartinha do Wilson, né, tem o Rashford também, temos aqui o Barella, talvez o Barella seja até interessante, talvez não, é que a gente tá cheio de jogador italiano, é isso que eu tô pensando, hein, bota o Matthaus pro lado de lá, o Barella no lugar do Matthaus ali, o problema é que aí quem sofreu é o lateral direito, ou não, né, porque é a Icon, enfim, deixa eu pegar essa Barella só pra ver aqui o negócio, vamos lá, vamos ver o que vai rolar, opa, opa, tudo bem que o Bellingham pode entrar no início da partida, mas só pra gente melhorar um pouco o entrosamento agora, uuuh, vai ter que ser esse homem aqui, hein, vai ter que ser esse homem aqui, deixa o Joe Cole ali também temos, 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 aqui vamos pegar o Sar, começou a dar aquela pioradinha, temos que focar num ponto à direita agora caraca, moleque, que isso, tá vindo uns caras muito brabo pô, o Rubem Dias também é bola aqui pra gente, hein, o Rubem Dias também não é de se jogar fora não, Tote, tem até o Rashford na esquerda, que também seria interessante, mas tá difícil, deixa eu pegar o Rubem Dias aqui, manos o Marquinhos perderia a vaga, se liga, o Marquinhos perderia a vaga, tá saindo um negócio bom aqui, manos o problema é que, o que que vai rolar agora, se liga, a gente pegou muito jogador bom aqui, então eu acho que esses que estão faltando vai ser ruim e eu queria muito melhorar meu atacante, mano, eu queria muito atacante bom ponta direita, eu até gosto daquele Salah, tem um Salah melhor do que ele, tem, mas mano, precisava de um atacante brabo aí, velho um atacante fazer a diferença, ó, começou, tá vendo, peguei o Schick, pô, será que a gente vai terminar com aquele cara ali, mano, o time tá bom não, me dei mal, me dei mal, não, mano, vai, vai, um atacante bom agora, Doniê opa, ó, do nada o Van der Sar, tá, eu queria atacante, mas vamos de goleiro ah, mano, esse é o problema, pô, o time ficou da hora, com várias cartinhas boas, mas sem o atacante pra fazer a diferença, né, manos vamos montar outro time tentativa número 2, família hum, começamos com o Icon bem mais ou menos, mas vai ser ele mesmo pro time vamos lá, ponta direita vamos de Salah, deixa esse Mestre aí, porque o Mestre sempre vem cartinha 98, 97 e agora, nossa senhora peraí, agora melhorou, hein, tudo bem que a gente tem Sané aqui que é nervoso demais, mano, 99 de ritmo só que a gente tem o Marcelo, e aí, quem vocês escolheriam, mano, Sanézinho 96 ou o Marcelo? vou pegar o Marcelo brasileiro, melhor de todos, não tem jeito ele tem aparecido bastante, o que é ótimo e vamos encaixar com o Felipe Coutinho não é o Felipe Coutinho ideal, mas tá bom aqui na meiuca, Uribe vai ser o Uribe aqui nunca testei essa cartinha dele, mas acho que não vai dar pra ele no time titular, não ou vai deixa eu ver, mano ah, aqui deu ruim deixa eu pegar aqui o Pugge mesmo do Barcelona aí ele vai sair do time também primeiro zagueirinho primeiro interessante, 90 de overall vai ser ele segundo zagueirinho Van Dijk ótimo, lateral direito poxa me quebrou agora aqui, mano talvez eu pegue o melhor mesmo o Munhoz deixa eu fazer uma troca aqui, ó não, pior que dá ruim, né não, é só se a gente fizer o seguinte aqui calma, segura aí, segura aí pronto na esquerda vamos de Pereira Pereira ajuda aqui, manos e agora poderia aparecer outro goleiro monstro Van Dersaar de novo ia ser lindo não foi o jeito aqui, então, peraí deu ruim, hein pensando em trozamento, Leno seria melhor 91 o outro time tinha fechado com 92 o time titular mas vamos pro banco opa já começou a melhorar as coisas aqui temos o Arnold Tots agora temos ninguém pra ajudar o que é triste Rashford lindo, maravilhoso olha só o Rashford aqui, mano dá uma pontarada pra gente no trozamento maravilhoso, né 97 aí sim, caramba aí sim precisamos de mais jogadores aí opa esse belga aqui vai ajudar cara ele não vai ajudar tem o Morientes, né só que a parada é o seguinte eu vou pegar ele mesmo assim porque, ó esse cara não tá dando link com ninguém deixa ele aqui, então e se eu fizer isso ainda dá um linkzinho melhor Vini Jr opa CR7 CR7, rapaziada não é o melhor dos mundos do CR7 ele tem cartinhas bem melhores mas ele ajudaria ali em trozamento com o Coutinho e com o Salah vamos pegar ele ó, a gente ganharia mais 3 pontinhos inclusive e eu posso fazer isso o problema é que o Marcelo fica com 2 de trozamento a gente pode fazer isso no início da partida uuuuh tem que ser ele não vai encaixar em trozamento tá, mas deixa ele ali por enquanto deixa ele ali também podemos botar no início da partida interessante Camavinga e o Fred os dois tem 91 vamos trazer o Fred vamos botar o Fred aqui e vamos fazer essa inversão aqui assim tá, o Redford ligando com todo mundo lá na frente cara, tá saindo o time da Premier League da hora, hein aqui a gente fecha com o Florenzi Paquetá interessantíssimo Paquetá, manos a gente tem a opção do Paquetá pra usar ele aí, ó a gente perde em trozamento mas a gente pode substituir ele durante a partida tô gostando mais desse time, tá tô gostando mais desse time rapaziada aqui vamos pegar o de Magia ou o de Maria que tem gente que fala Lucas, para de falar de Magia o nome dele é de Maria e pra fechar uuuuh rapaz do céu a careca brilhante e perfeita de Cantê meu manos o que é isso? e aí ele rouba a vaga de quem? do Fred não tem nem que ver mano, que time saiu um time aqui maravilhoso rapaziada olha a chuva de totes que deu, hein 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Donniei liberou o que eu tô pensando em fazer? a gente vai pra partida assim no início da partida a gente vai tirar aqui, ó o Lennon e botar o Courtois no gol tá também estou pensando em botar o Marcelo no lugar do Felipe Coutinho com todo respeito o Coutinho adoro ele mas a carta dele é fraca né, perto dos outros caras e aí a gente deixaria o Marcelo na ponta com o CR7 Salah e talvez até o Paquetá no lugar desse Icon aqui enfim, vou pensar sobre o Paquetá mas acho que o Coutinho perde a vaga e o Lennon com certeza bora pegar o treinador cara, não é possível que a gente não vai conseguir dois pontinhos ah não, mano eram dois pontinhos rapaziada não apareceu ninguém da Premier League vou fechar com o Argentino mesmo ó um recado muito importante eu acredito que essa semana a gente volta com o desafio da treinadora no draft tá a gente voltou com o vídeo domingo se você não assistiu clica no card pra assistir mas o desafio da treinadora no draft deve voltar essa semana estamos fazendo de tudo pra gravar então eu peço que vocês fiquem ligados no canal porque do nada desafio da treinadora e vamos testar esse time maravilhoso esse é o adversário ó tá ok mas a zaga ali a linha defensiva tá ótima ó, bora fazer o que eu falei pra vocês então Little Couto vai perder a vaga pro Marcelo tá e aqui a gente vai com o Courtois por enquanto deixamos assim e tá rolando por enquanto sem substituições feitas ainda aí ó falei do Coutinho mas ele já tá aqui destruindo deixando dois pra trás quase hum passou ali vai marcar não Pereira marcou o De Bruyne né mano substituições feitas bola lá atrás sem marcação né quem chega essa lá hum contra-ataque dele que bolão aí o Courtois saiu bem mano isso já fazendo a diferença pra gente aqui ó agora esse passe do Courtois mano mandou a bola lá em cima ai o que que eu fiz velho boa cantei já chegou Marcelo tá impedido não tá mais mas demorou né pra dominar a bola qual a bola do Marcelo ai na hora do chute vou botar o Paquetá no lugar do Laudra muito lento vai vir Paquetovski aí boa bola no Marcelo dominou bem tem um CR7 né mano hum aqui vai vamos 1x0 1x0 Salazinho ah não dá essa turma não dá o cara tava jogando bem o jogo tava disputado tomou um gol já saiu que isso sabe por que eu fico pistola mano não é nem pelo cara desistir é porque as vezes pra encontrar outro adversário demora uma eternidade eu não sei se o servidor da EA tá meio estranho ultimamente mas as vezes eu fico encalhado aqui pra achar adversário por sorte achou um adversário rápido olha só mano tem o Alex Teixeira no time que da hora vamos fazer as trocas já vem corto A já vou meter 3 agora hein ó deixa o Paquetá jogando aqui e o Coutinho vai pegar o banco bola no meio nossa ah vamos tomar vamos começar tomando pegou o Leno sorte quase com 2 minutos de jogo a gente toma um gol né eu e minha habilidade incrível de tomar um gol no início alguém mais é assim também cara deu uma ih rapaz me pegou aqui no drible cortou a salvou fiquei perdido mano confesso que eu fiquei perdidinho olha o Redford olha o Marcelo quase que saiu um golaço a gente tem o CR7 rapaziada agora é hora de fazer ai passou perto foi jogada ai não ganhou na cabeça ia ser bom se ele acertasse o passe e corto o A foi buscar hein corto o A foi buscar o jogo tá pegado jogo difícil o cara joga bem pra caramba ai cantei baixinho conseguiu atrapalhar pelo menos boa Pereira olha o Cristiano ai que defesaça mano ai evitou escanteio safado é o Anthony tomamos bola no cantinho o Arnold foi disputar na cabeça e perdeu pro Balotelli 1x0 mano descanteio pra ele o jogo tá tenso ele tá jogando muito bem pelos lados do campo eu botei agora os laterais pra ficar um pouquinho mais não era um passe lá na frente velho a gente tá errando coisa boba também né aí não dá vai Paquetá puxa o bonde boa bola jogadaço de Paquetá ai tinha passado do goleiro o zagueiro salvou salvou muito faz o gol vamos Marcelinho mudei ele de lado já começou bem empatando a partida os 46 logo no início corta o A vai voltar pra ele que isso o que aconteceu ali todo mundo parou de jogar ele chutou pra fora que bug doido boa jogada Rashford oxe Marcelo e Rashford que isso os caras se batendo ai me quebra olha aí ai que defesa o goleiro dele também tá bem mano os dois goleiros tão salvando bem tá impedido não pô ai que jogo doido mano não o Cantete o Cantete de vez dá a bola pro outro jogador nosso ali tá de sacanagem Cantezinho é isso ó acerta esse passe pô agora deu ruim agora deu ruim não deu não deu ruim demais deu ruim demais tiramos no primeiro momento tomamos no segundo é rapaz eu acho que a gente vai embora hein tá triste a gente vai embora da do draft boa 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 vai vai Cristiano Ronaldo vai pra área aí pô vai ganhar essa bola aí ai não consegui chutar mano não consegui chutar ai o juiz deu pênalti nesse rolo ali que que foi mano foi o Courtois que derrubou ele ai me quebrou agora ai me quebrou né já tava difícil agora ele é abri mais um ah que pena mano que pena tudo bem já tava difícil velho mas a gente sempre fica na esperança de empatar no finalzinho né agora ele abriu dois quebrou a gente infelizmente eliminados do draft na segunda partida dói dói mano mas o cara jogava bem pegamos um cara brabinho aqui e não conseguimos vencer apesar de ter aparecido uma chuva de tosses nosso time ter ficado legal também né o que é triste enfim rapaziada muito obrigado quem assistiu tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.